E aí pessoal, estou produzindo esse vídeo aqui para mostrar um bug que está ocorrendo nos celulares da Nokia Asha 500, 501 e 503 Vou mostrar aqui como exemplo o meu aparelho que é o 503, certo? Ele está aqui nas suas versões mais recentes de software, no dia da produção desse vídeo E eu vou explicar um pouco do bug, é o seguinte Usando o aparelho no fuso horário de Brasília, que é o que a gente vive aqui no Brasil O aparelho acaba tendo uma confusão no calendário Ele acaba desconsiderando que a gente está utilizando esse bug Esse fuso horário de Brasília Eu vou mostrar aqui na prática como funciona Vou definir aqui Na hora do meu aparelho E vou explicar como ocorre Estou aqui no fuso horário de Brasília E vou definir aqui a hora do telefone Para 8h59 aqui da noite Porque o que é que ocorre Como a gente está 3 horas a menos de Londres Significa que agora em Londres São 23h59 Acabou pegando 58 aqui 59 Ou seja, em Londres Ainda está sendo quarta-feira como hoje Mas Quando passar para 21h de Brasília Que em Londres será meia-noite Não será mais quarta-feira Será quinta Então eu vou abrir o calendário Vocês podem ver aqui Que está marcado em laranja o dia 24 Está marcado em laranja quarta-feira Certo? Que ainda são 20h59 Em Londres ainda são 23h59 Eu vou sair aqui do calendário Vou dar uma pausa aqui no vídeo E vou voltar quando o celular estiver mudado Para as 21h Pronto 21h Em Londres meia-noite Vamos voltar aqui para o calendário E agora o que é que está acontecendo? Dia 24 continua marcado Mas o dia da semana lá em cima Já está mostrando quinta-feira Ou seja Os horários do celular estão definidos para Brasília O celular está ignorando Está considerando para o dia da semana O fuso de Londres E aqui a data está mostrando a minha data atual Que está certinho Eu vou criar aqui agora uma situação Que esse problema pode me causar algum constrangimento Por exemplo Meu celular aqui agora vai passar para 21h01 Então eu vou criar agora um novo alarme Para 21h02 Ou seja, um minuto na minha frente A repetição Como hoje continua sendo quarta-feira Eu vou voltar para quarta-feira Está definido aqui Repetição de quarta Concluído Nota aqui no alarme Quarta-feira 24h Está correto E agora vamos aguardar Está meu alarme criado 21h02 de quarta-feira Vamos aguardar Se daqui a alguns segundos Ele vai despertar Ou não Passou para 21h02 Não despertou Porque Lá no calendário Por causa do problema do fuso horário O celular pensa que é quinta-feira E o meu alarme Que foi definido para um minuto na frente Porém Corretamente sendo na quarta-feira 21h02 Quarta-feira 21h02 Não despertou Então Esse é o problema que eu estou enfrentando aqui no meu aparelho Problema de software Não é problema de rádio Já estou em contato com a Nokia Espero que nas futuras atualizações de software Esse problema seja corrigido Valeu pessoal Obrigado por ter assistido aí o vídeo Olá pessoal Obrigado por ter assistido aí o vídeo Obrigado por ter assistido aí o vídeo Tchau.